Ô, minha querida, com licença, você pode me ajudar aqui rapidinho que a gasolina do meu carro acabou. Moço, boa tarde. Será que tem como você me ajudar? É porque a gasolina do meu carro acabou e eu queria uma forcinha pra gente empurrar ele até o próximo posto ali, tem como? Tem, tem sim, claro. Você tá com tempo? Tô, tá tranquilo. Então, você pode me ajudar, né? Posso, claro. Posso sim. Então, vem cá. Ô, tudo bem aí? Cansou um pouco? Cansei um pouquinho. Será que tem como a gente conversar um pouquinho ali? Rapidinho, só bater um papinho? Aí sim. Então, vamos lá. Como é que você se chama? Meu nome é Alisson. Alisson, prazer. Meu nome é Mônica. Eu queria muito te agradecer, tá? Pela sua ajuda. Me ajudou bastante. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse passado ali naquela hora, nesse momento de perrengue, né? Mas, você nem me conhece. Por que você me ajudou? Porque eu vi que você precisava de ajuda. Aí, hoje em dia, ninguém quer ajudar ninguém. As pessoas estão muito individuais, sabe? Muito egoístas. E eu acho que falta empatia. A gente precisa, sei lá, tentar reconquistar isso no mundo, sabe? Trazer isso de volta. Realmente, eu acho que precisa de mais empatia com as pessoas, né? Hoje em dia, é muito difícil. Eu acho que, pra mulher, ainda é um pouco mais fácil, assim. Porque vê assim, ah, vou ajudar. Pra homem, eu acho que é um pouco mais complicado, né? Porque acha que já é alguma treta ali, tem medo de se aproximar, algum golpe, exatamente. Mas, eu fiquei muito feliz que você parou e me ajudou. Poxa, que bom. Tô de coração. Que bom. Eu fico feliz de saber. E eu tô fazendo com você um experimento social. Por isso que eu tô te gravando aqui. A gente conhece pessoas na rua. A gente gosta de saber das histórias, da vida das pessoas. E saber o porquê que ela acaba ajudando a gente, sendo que não conhece, não sabe de onde vem. Então, assim, quando eu te chamei, eu não sabia qual que seria a sua reação. Mas eu fico feliz quando as pessoas param pra ajudar. Não, eu sei como que é. Eu já passei por muita dificuldade na vida. Desde criança, sempre lutando, sempre matando um leão por dia. Vendo meus pais também, sabe, dificuldade. Que foi pra me criar. E dificuldade que eu já passei também com trabalho, sendo Uber e outras coisas também. Ah, você é Uber ainda? Não, já fui. Já trabalhei, já tive algumas experiências aí como motorista de aplicativo. Mas não deram muito certo. Entendi. E hoje em dia, você sobrevive como? Você trabalha? Eu sobrevivo fazendo beicos, sabe? Eu tenho um filho, preciso cuidar do meu filho. E o que aparece na rua, eu tô fazendo. Um trabalho de ajudante de servente, uma pintura, sabe? Um trabalho de encanamento, esse tipo de coisa. O que aparecer, eu tô fazendo. É só você e seu filho? Só eu e meu filho. E quando você tá assim na rua, quem que cuida do seu filho? Ah, às vezes quando eu tenho condições, eu deixo ele com algum amigo, sabe? Ofereço alguma ajudinha, algum valor, sabe? Pra ajudar, pra não ficar de graça. Quando a minha mãe pode, minha mãe fica com ele pra mim também. Uhum. Entendeu? Então é disso que a gente vai fazendo. Entendi. E agora você tava indo pra onde, Alisson? Tava indo justamente procurar alguma coisa. Indo numa agência de emprego, ver se tinha algum bico, alguma coisa temporária que fosse, sabe? Uhum. Passando uma dificuldade muito grande com meu filho. E você não tem ajuda de ninguém financeira? Não, não tem ninguém. Eu sou sozinho. A minha mãe tem a renda dela de aposentadoria, mas é muito pequena. Uhum. Pra um pai, acho que não tem nada mais dolorido, sabe? Do que ver um filho falando que tá com fome. Pedindo as coisas e não ter, né? Sim. Eu sei porque eu passei situação parecida com o meu pai, com a minha mãe quando era criança. Uhum. Então... E a gente, quando a gente é criança, não entende. Então, às vezes a criança pede alguma coisa, não sabe. Quando você fala que não tem dinheiro pra comprar, a criança não entende. Não entende, né? Fica chateada. Isso. Eu já senti, eu já passei por isso. Sim. Sabe? Então, eu sempre quis dar uma situação melhor pro meu filho do que a que eu tive. E a mãe do bebê? Ela... Você tem contato com ela? Vocês não sabem onde é que ir? Irlanda? Bem pouco contato, sabe? Uhum. Bem pouco contato. Eu sei que ela tem uma outra família, ela me largou. Uhum. E... O contato que eu tenho é muito pouco. É o mínimo que eu tenho mesmo, sabe? Uhum. E... Deixa eu te perguntar. Você parou de rodar no aplicativo. Por qual motivo mesmo? Ah, eu tava rodando com um carro alugado. Uhum. Entendi. Depois de muita dificuldade, sabe? Por não ter um cartão de crédito ou nada assim pra poder alugar um carro. Uhum. Eu consegui alugar de um particular. Uhum. Entendi. Só que aí, com... Com três meses que eu tava rodando, tava começando a encaminhar. Uhum. Tava ficando numa situação melhorzinha, sabe? Bati o carro. Nossa. Bati o carro. Então, assim, toda reserva... É quando você menos espera, né? E aí acontece... É quando a gente menos pode, sabe? Quando a gente tá menos preparado. Porque toda reservinha que eu tinha pra pagar aluguel, pra pagar despesas com a criança, foi pra pagar o conserto do carro. E aí, o rapaz não quis me alugar o carro mais e eu perdi essa renda. E você acredita que te falta oportunidade hoje pra você crescer, pra você tomar um rumo, assim, na vida? Acredito. Acredito. E qual que é o seu maior sonho hoje, Alice? Ser um bom pai pro meu filho, sabe? Uhum. Fazer com meu filho tenha orgulho de mim. Eu sei que ele merece mais, mais do que eu tive, sabe? Mais do que meu pai pôde ser. Uhum. Não que meu pai não tenha se esforçado, sabe? Minha mãe. Mas a gente sempre quer o melhor, né? Então, eu queria mostrar pro meu filho que ele merece mais do que ele tem. É... E isso é o que mais me pesa, é o que mais me dói, sabe? Quando eu vejo a situação. Eu acho que quando um filho começa a pedir as coisas, por mais simples que seja, uma balinha ou um sorvete, que você bate a mão no bolso e você não tem um real... Você não tem noção. Eu acho que o desespero bate, né? Eu não sei se você tem filhos, mas não tem dor maior do que essa. E quando você teve o dinheiro pra alugar o carro, quem te ajudou? Foram... Foram alguns amigos. A gente fez uma vaquinha, eu comprei algumas coisas. E a gente fez uma pequena rifa. E eu consegui juntar o dinheiro da calção. Uhum. Do aluguel do carro. Entendi. Olha, Alisson, você foi uma pessoa maravilhosa na minha vida hoje, viu? Você mesmo sem me conhecer, você foi lá e empurrou o carro até pra eu chegar no posto, abastecer. É... Você tem um coração muito bom, cara. Tô vendo que você já passou por muitas coisas, muitos altos e baixos. E o que te falta hoje é só oportunidade, né? É só oportunidade. Infelizmente, depois da pandemia, foi quando eu realmente, assim, comecei a desmoronar tudo, sabe? Perdi tudo que eu tinha. Se você, por exemplo, assim, vamos supor, você ganhou um dinheiro hoje, o que você faria? Como que você ia se reerguer? Eu tenho um sonho de montar um negócio próprio, sabe? Um pequeno negócio de bolos, de confeitaria, sabe? Que é algo que eu aprendi a fazer com a minha mãe. Então, se eu tivesse condições, eu queria voltar a fazer isso, comprar os equipamentos, o lugar local, sabe? Então, hoje, o que te falta é só uma oportunidade? Uma oportunidade. E um investimento inicial, que eu não tenho. Entendi. Olha, Alison, você é uma pessoa muito boa, sabe? Você é um cara muito humilde. Eu tô vendo que você merece algo bom, sabe? Você parece ser um pai maravilhoso pro seu filho. E isso acaba aquecendo no coração de muita gente. Apesar dos problemas, da dificuldade, você parou e me ajudou, né? Você tava indo atrás de emprego. Mas, por algum propósito de Deus, nesse mundo, a gente se encontrou, né? E o que eu vou fazer por você hoje, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Na sua, na do seu filho. Vem cá, vem cá comigo que eu vou te contar melhor sobre. Você deve estar achando estranho, né? Um pouco. Mas, sabe o carro que você me ajudou a empurrar? Sim, sim. Pois é. Esse carro, ele é do experimento social. E o que eu queria te falar é que ele é seu. Como é que é? É seu. Não, você tá de brincadeira comigo. Isso não é verdade. Pode pegar, pode abrir o carro. Mas por que você tá me dando o carro? Porque você merece, Alisson. Você é uma pessoa que é batalhadora. Você corre atrás dos seus propósitos. Você tem um filho pra cuidar. E assim, eu sinto que você é uma pessoa boa, sabe? Pode conhecer seu carro. Agora você pode trabalhar em aplicativo. Fazer um dinheiro. É de verdade, é meu. É de seu. Pode abrir. Pode pegar. Pode pegar. Esse dinheiro é pra você. Eu espero que Deus possa te proporcionar muitas coisas boas ainda na sua vida, lá do seu filho, sabe? Que você faça bom uso dos seus presentes de hoje. Porque é de coração. Você é um cara merecedor. Tantas pessoas passaram na rua e não me ajudou, sabe? E você simplesmente me ajudou. Tirou ali um pouco do seu tempo, empurrou o carro, né? Coisas que hoje em dia a gente é muito raro ver. Alguém ajudando o outro, assim. De uma forma de graça, sem nem conhecer. E você foi lá e me ajudou, cara. Nossa, eu não sei nem o que falar. Não sei nem como te agradecer. É, me agradece construindo sua vida, crescendo mais e mais, se estruturando. E eu queria saber se eu posso conhecer mais a sua vida, ir na sua casa, conhecer seu filho. Você vai ser super bem-vinda. Vou te chamar na inauguração da minha lojinha. Então, gente, olha, eu vou conhecer um pouco mais a história do Alisson. Eu vou na casa dele. E aí, se vocês quiserem saber mais um pouco dele, acompanha aqui. Eu vou estar filmando, eu vou estar postando, tá? Então é isso. E Alisson, eu posso estar usando a sua imagem? Claro, pode sim. Então tá bom. Obrigada, tá? Muito obrigado. Então vamos lá, pode entrar no carro. Eu vou dar a volta aqui. Tchau.